Salve, salve galera do canal! Aqui é o Jean, Rafael, vou postar esse gol que eu fiz aqui, acabei de fazer a final contra o PSG da Champions League, um golaço, particularmente achei um gol muito bonito, então vou mostrar aí pra vocês aí, quem curtiu, deixa aquele like aí, maroto, e se inscreva no canal, se você gostou realmente mesmo, e quer participar, um tapa na bola, foi na gaveta, aquela que pega a curva, esse chute geralmente é o que eu bato na bola, ele já tem a curva, mas é sempre bom você apertar pro lado que ela vai, onde ela vai pegar a curva também.